Saber da sobrinha da Julia Roberts, hein? Gente, hoje ela é uma atriz super bem sucedida, igual a tia. Mas está toda boba que vai contracenar com ninguém mais, ninguém menos que Richard Gere. Já pensou? Que legal, né, gente? Emma Roberts, que fez vários trabalhos de sucesso, vai ser filha do Richard numa nova comédia romântica. Ah, comédia romântica eu gosto. Vamos ver. Emma Roberts ficou mundialmente famosa em 2004, com apenas 13 anos, ao protagonizar a série Infanto Juvenil Normal de Mais, da Nickelodeon. Depois disso, foram mais de 30 filmes no cinema e outras participações na TV, como em Drake Josh, Uma Família da Pesada, American Horror Story e Scream Queens. Mas um fato que pouca gente sabe é que Emma é sobrinha de ninguém mais e ninguém menos do que Julia Roberts, uma das maiores e mais premiadas atrizes de Hollywood. Pois bem, na pré-estreia do seu novo filme, Maybe I Do, que aconteceu terça-feira em Nova York, Emma contou que fazia muito sentido que Richard Gere interpretasse seu pai na comédia romântica. E por motivos óbvios, né? A atriz disse que como Gere fez parte de trabalhos icônicos com a sua tia, como Uma Linda Mulher e Noiva em Fuga, trabalhar com ele parecia um círculo perfeito. Emma Roberts contou também que sempre apreciou o trabalho de Richard nesses filmes. Ou seja, é a cereja do bolo. Maybe I Do conta a história de um casal que precisa definir os próximos passos de seu relacionamento, depois que um momento embaraçoso acontece em um casamento de amigos. Sem que eles saibam, seus pais estão tendo um caso, o que vai deixar as coisas ainda mais complicadas. A estreia do filme está prevista para 27 de janeiro nos Estados Unidos e 2 de fevereiro no Brasil. Ah, legal, né? Quero saber...